Tiaguinho! Vem pra cá, Tiaguinho! Primeiro lugar, gente. Primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui participando desse momento mais uma vez. Quero cumprimentar todos os meus amigos, candidatos, vereador. Na pessoa do meu amigo Fernando Leal, quero cumprimentar todas as lideranças políticas aqui presentes, meu amigo Aldir, o homem que eu aprendi a admirar e respeitar. Você, Vadir, tá? Muito obrigado. Você, Arthur, que é um homem trabalhador, eu sei que você, Arthur, é o melhor para o nosso município. E hoje, quem pensa no progresso de Pingo d'Água, tem que votar no 12, porque o 12 é a melhor opção que nós temos no momento. E aproveitar a oportunidade, gente, através desse meio de comunicação, eu quero deixar aqui o meu abraço a cada cidadão pingo-daguense veio aqui participar desse comício. Através desse meio, eu quero pedir o seu apoio à minha candidatura a vereador, firmando, através desse meio, o meu compromisso com o povo de Pingo d'Água. Se eleito vereador, estarei representando o povo de Pingo d'Água. Estarei legislando em prol do melhor para a nossa cidade. No dia 2 de outubro, vote Tiaguinho, 12 mil. O para-prefeito, vote em Arthur, 12. Uma boa noite a todos. Tirei o pé do chão!